Esse aqui é o AutoCAD então, vamos abrir um arquivo novo, tem várias maneiras de fazer isso, tá? Então ó, um deles é utilizando mais aqui, um deles é clicando aqui no novo, e o outro é vindo no azão aqui e clicando em novo, ok? Eu posso, quando clicar em novo, fazer a partir de um modelo, ou eu posso ir lá e abrir aquele modelo e fazer, ó. Quando eu cliquei em novo, ele abriu essa janelinha, ok? No meu computador, eu poderia copiar aquele arquivo que eu mandei pra vocês, aqui nesta pasta template. Então ele sempre vai estar aqui na lista de modelos, ok? E eu posso começar a partir dele. Se eu não botei na pasta template, eu posso ir lá na pasta onde eu salvei, no caso de vocês deve estar aí na pasta downloads, por exemplo. E se eu clicar nele, o que ele vai fazer? Ele não vai abrir aquele arquivo que é o modelo, mas ele vai começar um novo a partir daquele modelo. Neste momento, não precisa pensar em nada disso, só ver esse ACAD aqui, ó, que é o modelo do AutoCAD padrão básico, ok? Tudo bem? Abrir. E aí ele criou aqui esta aba aqui, ó, Drawing 2. Então eu estou trabalhando no Drawing 2, ok? A primeira coisa que eu vou fazer, vou salvar, aprender a salvar o arquivo. Botei salvar e eu vou escolher um lugar pra salvar, tá? No meu caso aqui, eu vou salvar lá na pasta de vocês. OneDrive 2019, Desarque, Aula01 Interface. Então agora o nomezinho mudou aqui, ó, Aula01 Interface. Eu salvei esse arquivo com um nome específico. Eu posso clicar aqui agora e salvar e ele vai salvando em cima daquele arquivo, tá? Tudo bem? Fica aqui tranquilo? Gente, se alguém assim realmente tiver perdido, quiser que eu repita alguma coisa, levanta a mão só, que eu repito. Senão eu vou ficar repetindo for a época. Então assim, ó, várias coisas. Eu estou trabalhando num ambiente imenso. Às vezes eu vou desenhar uma linha... Não trabalhem em 3D ainda, por favor. Tá, vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá, olha lá. Isso aqui é o meu visor 3D. Como a gente não vai trabalhar nesse semestre em nada 3D, eu queria ter evitado mostrar isso pra vocês. Mas tudo bem. Cliquei aqui sem querer, ó. Eu estou trabalhando em 3D, tá? Então, o meu XY, que é o meu plano do chão, tá? Lembra? Coordenadas XY do plano cartesiano. E a coordenada Z é a altura, correto? Então ele está representando isso aqui pra mim. Se eu ficar clicando nesse cubinho, em cada ponto dele, ele vai ajustar a visão do meu ambiente. Ok? Se eu quero voltar pra trabalhar em 2D, duas dimensões, eu vou clicar no top. E agora eu estou olhando de top, de topo, de cima. Ok? Tudo bem? Tá. Atenção pro meu norte estar pra cima, né? Às vezes eu fico assim com o... Com o... Ó, o meu norte está pra esquerda. Então eu vou clicar no top, eu vou olhar de topo. E nessas duas setinhas aqui, ó, eu giro até o meu norte ficar pra cima. Vamos todos trabalhar com o norte pra cima. Voltar ao nosso padrão ali pra não ter problema. Tudo bem? Tem várias coisinhas, várias ferramentas que a gente utiliza que ele vai facilitar a nossa vida ou vai dificultar. Algumas delas são bem básicas e eu queria passar elas pra vocês hoje, pra já ir acostumando e repetindo, tá? Então vou dar uma passada geral na interface. Depois eu quero falar com vocês de unidade, porque a gente tem que trabalhar numa unidade e o nosso software tem que estar na mesma unidade. E de restrição, de ângulo e tudo mais. Ok? Tudo bem? A barhome aqui, ó, eu tenho essas ferramentas, são as ferramentas mais básicas. As primeiras ferramentas de desenho. Do outro lado delas, as de modificação. E aí eu vou entrar, anotação, são as principais ferramentas de anotação. Mas eu tenho uma aba inteira de anotação aqui, ó, a terceira aba. Anotei. Que elas vão, vai expandir as ferramentas de anotação, ok? Vou clicar novamente na aba home, pra continuar mostrando pra vocês. Aqui, layers, as camadas. Mas, no momento, se eu não criei a partir do modelo, eu vou clicar aqui e eu só tenho a camada zero, tá vendo? Só a camada zero. Então eu não criei nenhuma camada. A camada zero é a camada padrão. Geralmente essa camada não dá de apagar, ela é padrão do AutoCAD, tá? Depois a gente vai acostumar a desenhar sempre fora da camada zero. Aí eu tenho o bloco, que é a inserção de desenhos pré-feitos, né? Que eu posso trazer de fora. Propriedades do elemento que tiver selecionado. Agrupamento. Ferramentas de utilidades. A principal é a medida, que a gente vai usar muito, 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 muito mesmo. E CTRL-C, CTRL-V e essas coisas, né? Copy, paste. Aí, depois eu tenho outras barras aqui, ó, que eu não vou olhar hoje com vocês. Vamos ficar nessa aqui, tá bom? Então, bom, primeira coisa. Estou olhando de topo. Estou olhando ali, ó, X na horizontal e Y. Cliquei na ferramenta linha e vamos ver como é que eu faço uma linha. Bom, cliquei na ferramenta linha e o software está constantemente falando comigo. Eu estou mostrando a ferramenta linha, que é uma ferramenta relativamente simples. Daqui a pouco vão ter outras ferramentas mais complexas que vocês vão ficar assim. A ferramenta não responde ao que eu quero. Então, eu queria primeiro, antes de mais nada, chamar a atenção para essa barrinha branca. O que é essa barrinha branca? Porque ela está me dizendo o que eu devo fazer. Em inglês. Mas ela está me dizendo. Alguém não sabe nada, nada, nada de inglês? Ótimo. Então, se todo mundo sabe, não deve ter grandes problemas. Não é um vocabulário muito extenso, é pouco, tá? Mas ele está falando, linha, comando que eu acabei de clicar. Especifique o primeiro ponto. Então, se eu não sei o que fazer, olhem aqui embaixo o que ele está me falando, as alternativas que eu tenho, tá? Bom, ele pediu para eu clicar o primeiro ponto. Vamos clicar o primeiro ponto, onde eu vou começar a fazer a linha. Cliquei. Agora, mexam o mouse. Não cliquem de novo. Só mexam o mouse. E aí, ó. Depois que eu cliquei, ele grudou, né? Onde vai começar a minha linha. E especifica o próximo ponto. Ou... Desfaça, né? Undo. Então, especifica o próximo ponto. Ele está me dando a opção de eu digitar uma distância aqui, tá vendo? Um quadradinho branco. Uma distância. Se eu mexo o meu mouse, aquele número aumenta, diminui. E ele está me dando um ângulo. Ok? Tudo bem? Esse ângulo... Você acha que é bom, assim, a gente desenhar no olho? Ah, é só abaixar aqui até ficar zero e aí eu digito. É isso? Não. Não é. Então, lembra que eu falei pra vocês? O card, ele é uma ferramenta de precisão, tá? Ele é muito preciso. O que significa que, muitas vezes, o que eu visualmente acredito que eu estou fazendo pode ser um equívoco. Eu acho que estou desenhando uma linha reta. Mas, se eu me aproximo da linha, ou me afasto dela, eu vejo que ela, na verdade, tem um grau. Meio grau. Tá? Depois de um tempo, isso começa a acumular e me dá problema. Então, vamos evitar isso. Eu já... Vamos fazer a linha. Essa linha a gente faz torta. A próxima eu mostro como fazer reta, tá? Mas, então, assim, ó. Se eu quiser digitar ela com um tamanho. A minha, desse tamanho aqui, está com 0,6. Eu vou desenhá-la com 1. Eu vou botar 1. Enter. E aí, naquela inclinação de linha, ele fez a linha, ó. A primeira linha já está... Feita até aqui. Parou aqui. Se eu não der ESC, eu posso continuar fazendo linha, né? O primeiro ponto vai ser o último ponto que eu cliquei. O próximo ponto, o próximo ponto. Então, assim, ó. Desenha a mão livre. Se eu não me preocupar, eu posso continuar clicando e eu vou fazer um desenho contínuo. Ele vai fazendo várias linhas enquanto eu for clicando com o botão esquerdo. Ok? Então, eu consigo fazer um desenho. Eu posso trazer lá no começo. Aí, eu dou barra de espaço ou dou ESC e ele deve fechar o comando. Fechou? É que o meu eu já configurei outras coisas aqui. Às vezes, ele faz mais do que eu espero. Tá. Eu fiz um desenho qualquer ali. Bom. A primeira coisa é... Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo eu tenho ferramentas de controle da precisão, digamos, tá? Vamos por parte. Esse modo eu esquece no momento. Display Grid. Cliquei. Ele apagou o grid que tem atrás, tá? Então, o primeiro botão liga e desliga o grid. Tá vendo? Esse botãozinho aqui embaixo, ó. Primeiro botãozinho. Azulzinho tá ligado. O grid da tela aparece. Se eu apago, ele apaga o grid da tela. Ok? Vou deixar ele ligado. Esse segundo, ele vai grudar no grid. Quando eu trago o mouse perto, ó. Cliquei na ferramenta grid. Tá vendo que o meu mouse só fica em cima do grid? Eu não consigo clicar na metade do grid. Tá vendo? Então, ele criou um imã ali, o magnético. Pra que isso? Bom, se eu quiser fazer um padrão geométrico de centímetro em centímetro. Eu quero fazer, brincar naquele momento, vai ser útil. Aí, eu posso fazer... Vou configurar o grid aqui embaixo, tá? Vou lá em Snap Settings. Cliquei na setinha aqui pra abrir o Settings. E vou configurar, ó. No momento, ele está com o espaçamento de linhas de 0,5. Por 0,5. Aí, eu posso fazer, por exemplo, 1 por 1 e dar OK. E aí, eu vou fazer um desenho com 1 por 1. Ok? Pra gente, ele não é muito útil. Só estou falando que existe, porque se um dia o mouse de vocês estiver grudado na linha do grid, vocês sabem que é esse botãozinho aqui, tá? O segundo. Vamos deixar desligado. O grid pode deixar visível que ele é uma boa referência pra gente ali. O terceiro aqui, ó, é o que eu queria chegar. Que é, quando ele está azulzinho, ele é ortogonal. Ele só faz linhas na horizontal e na vertical. Ok? Ele mantém a linha horizontal ou vertical. Ou seja, ângulos de 0 e 90 graus. Vamos tentar brincar com ele ligado agora. O orto aqui está ligado. Notem aqui. Se eu boto meu mouse em cima, ele me diz assim, ó, bota o orto F8. Aí, eu brinco, que é ridículo, mas vocês não vão mais esquecer. Orto, F8. F8, F8. Pronto. Agora, vocês não esquecem mais. Tá? É ridículo, mas vocês não esquecem mais. Então, assim, se eu ligar, ó, se eu aperto o F8, ele liga e desliga o modo ortogonal. Vou fazer a linha aqui, ó. Com ele desligado, a minha linha sai inclinada. Tá vendo? Se eu apertar o F8, ele só sai, mesmo que o meu mouse vá pra cima, a minha linha está horizontal. Garantidamente horizontal. Ela não tem... Ela tem 0 graus com o horizonte. Ok? Daí, eu posso digitar, por exemplo, 3 e ele fez uma linha de 3. Posso levar meu mouse pra cima. 3, Enter. Levo pra esquerda. 3, Enter. Levo pra baixo. 3, Enter. E ele fez um quadrado de 3 por 3. Ok? Mais fácil que o paro de esquadros, né? Lembra que eu falei que o meu mundo aqui é infinito, né? Então, eu tenho que tomar cuidado se o meu primeiro desenho lá não teve uma linha muito, 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 muito grande. E aí, eu não vou conseguir ver o meu desenho, tá? Então, assim, ó. Meu desenho tá lá embaixo e eu vou fazer uma linha aqui, ó. E aí, eu levo pra baixo e eu digito 3. E parece que eu não desenhei nada. Mas é que o 3 tá aqui, ó. Ó. Esse era o 3 em relação àquela linha, tá? Então, eu posso deletar tudo que eu fiz. Como é que eu seleciono alguma coisa pra deletar? Aí, ó. Então, clico na tela, sem o dedo do mouse e levo, ó. Ele faz uma janela, tá? Se eu levar da direita pra esquerda, esta janela é verde. Delete. Se eu levar da esquerda pra direita, essa janela é azul. Por quê? Bom. A janela verde seleciona tudo e qualquer coisa que encostar nela, ok? A janela azul, não. A janela só seleciona o que estiver 100% dentro dela. Então, por exemplo, eu fiz esses retângulos aqui, ó. Vou selecionar eles. Note que... Note que eu... Três desses retângulos, eu não tô botando eles todos dentro da janela verde. Eu só encostei neles, tá? Mas mesmo assim, eles foram selecionados. Esque. Agora eu vou selecionar com uma janela azul, ó. Só um retângulo vai ser selecionado. Os outros dois, só um retângulo que tá 100% dentro da janela vai ser selecionado. Ó, cliquei. Não faz quadrado certo. Agora eu tô fazendo. Tá. Perfeito. Ela falou, meu azul não faz quadrado certinho. Ó, isso aqui é dedo do mouse e continua apertado no botão, tá? Não façam isso. Sempre clica e solta, clica e solta. Clica, solta, clica. Entendeu? É, basicamente, não deixe o dedo apertado no mouse. Nunca. Da direita pra esquerda é verde. Da esquerda pra direita é azul. Azul, somente o que está 100% dentro da janela de seleção é selecionado. Verde, qualquer coisa que encostou na janela de seleção é selecionado. A tela. Isso. Então, assim, ó. Pessoal, ferramentas de zoom, tá? O botão do meio do mouse, o scroll, a rodinha que vai pra frente, pra trás, ele aproxima e afasta. Tudo bem? Então, assim, pra card, o mouse é imprescindível. Um mouse que tem um scroll funcionando é imprescindível. Digamos que não existe... Ah, nesse momento o mouse não está funcionando muito bem. Aqui do lado eu tenho as ferramentas de zoom, ó. Eu tenho o zoom extends, que vai botar tudo que eu já desenhei na minha tela centralizada. E eu posso utilizar a ferramenta zoom através da tecla de atalho Z, tá? Z, enter. E aí eu faço a janela e ele dá zoom naquela janela. Tudo bem? Aí, se eu apertar o scroll e manter apertado, nesse caso sim, eu mantenho apertado e mexo pra um lado e pro outro, ele usa o pan, que é essa mãozinha que pega e arrasta a folha pra um lado e pro outro, tá? Ó pessoal, então assim, ó. Zoom pra frente e pra trás com o botão do meio, né? Com o scroll. Apertei o scroll, mantive apertado, eu vou pra um lado e pro outro. Se eu clicar duas vezes no scroll, ele vai maximizar o meu desenho. O que que isso quer dizer? Ele vai pegar tudo que eu desenhei no mundo e botar na minha tela. Se pra isso ele tem que aproximar, ele vai aproximar. Se ele tiver que se afastar, ele vai se afastar. É a mesma coisa que eles são mais extents. Exato, é o zoom extents. É o atalho pro zoom extents. Tá? E eu tenho essas ferramentas aqui também, tá? O Orbit não usem porque é mais pro 3D lá. Depois a gente... Ok? Pessoal, ó. Ferramenta linha, né? Se eu quiser fazer uma linha qualquer, eu clico num ponto e vou clicar no outro. E ele faz a linha. Como meu F8 está ligado, está ortogonal. Se eu quiser um tamanho específico, ali ó, 491. Se eu quiser 500, ele vai fazer com 500. Eu digitei, cliquei num ponto, dei a direção e cliquei. E digitei o valor, desculpa. Aí ele vai dar naquele comprimento. Eu. Isso aí é... Olha o que vem. Não, tô brincando. Pra eu modificar o tamanho, eu vou pegar o ponto dela aqui. Vou selecionar ela. Ó, fiz uma janelinha verde e selecionei minha linha. Pego o ponto final que eu quero modificar e trago pra cá e vou diminuir o valor que eu quiser. Ó, 100. Diminuiu aquela reta em 100, o comprimento dela. O quanto vai diminuir. O quanto que você vai mover aquele ponto pra direção que você tá colocando. Aí uma tensão que vocês têm que ter aqui, gente, ó. Ó, às vezes acontece. Quando a gente tá começando a mexer no CAD, eu tenho que tomar cuidado pra não ter dois desenhos muito longe um do outro, tá? Se eu tenho meu círculo aqui, ó, e eu vou lá e faço um círculo lá em cima, aí eu tentar maximizar a minha tela, eu faço isso e parece que não tem nada, né? Mas o que que acontece, ó, um círculo tá aqui embaixo e outro círculo tá aqui em cima. Então ele botou realmente todo o meu desenho dentro da minha tela. Só que eu tenho dois desenhos muito longe um do outro. E isso não é bom, tá? Então tentar desenhar sempre perto pra eu poder usar o Zoom Extends. Tá, mover é a ferramenta Move ali, ó. Aqui, ó. Seleciona o objeto, clica num ponto. Apertei F8 pra tirar a restrição de ortogonalidade e vim na diagonal pra trazer bem perto, ó. Tá? Caso vocês não saibam ainda. Ó, quando eu pego, vou fazer uma linha, fiz uma linha e ele me, eu clico, né, eu vou fazer uma nova linha e trago perto, ele aparece um quadradinho verde, tá? E ele pode aparecer um triângulozinho no meio. O que que é isso? Isso são pontos de referência. O que que o CAD tá dizendo pra mim? Ele tá dizendo assim, ó. Tô trazendo meu mouse e ele tá antecipando o que eu vou fazer e tá perguntando pra mim assim. Você quer esse ponto? Você quer que esta reta vai começar encostada na outra pra não ter espaço, tá? Pra não tá desencostado. Pra fechar o polígono, digamos. Então, ele tá me oferecendo um ponto de referência. Primeiro ponto importante. Quando ele oferece esse ponto, mesmo que o meu mouse, ó, meu mouse não tá em cima do ponto final. Ele tá perto o suficiente pra aparecer o quadrado. Mas se aquele quadrado verde tá na tela e eu clicar, ele vai começar daquele ponto final. O quadrado, digamos, está aumentando o ponto final da reta pra mim, ó. Cliquei e ele pegou lá, grudou no ponto final da reta, tá? Essas duas retas estão no mesmo lugar. Bom, como é que eu controlo isso? O controle disso é este botãozinho aqui, ó. Ah, desculpa. Esse do lado aqui, ó. Que é o quadradinho com uma bolinha verde no canto aqui, ó. Esse é o snap. Snap é esse magnético. Ele gruda, tá? E aí eu vou configurar o que que eu quero que o AutoCAD mostre pra mim. Tudo bem? Então eu abro aqui, ó, na setinha. E tudo isso são opções de pontos pra ele me mostrar. No meu caso, eu estou pedindo aqui pra ele me mostrar o ponto final, o ponto médio, o centro do círculo, o centro geométrico do círculo, um nó, um quadrante, interseção, extensão, não consigo ler, perpendicular, tangente, inserção. Inserção, é isso? É. Perpendicular, tangente, o ponto próximo, interseção aparente e paralelo, ok? Então, se eu ligar todos eles, quando o meu desenho estiver cheio de elementos, ele vai ficar pipocando, pulando de um lado pra outro, porque são muitos elementos, né? Sempre vai ter um ponto médio, um ponto final de algum elemento próximo. Mas os principais, assim, ó, que a gente usa bastante mesmo, é o ponto final, ponto médio, o midpoint, extensão a gente usa bastante, perpendicular a gente usa bastante, e centro a gente usa bastante, tá? Então, todos esses deixa marcado que aí, quando eu vier perto de um elemento que tem ponto médio, interseção, então, por exemplo, ó, eu liguei o meu perpendicular, quando eu venho com a linha aqui, ó, cliquei a linha, e eu estou com o F8 desligado, né? Qualquer ângulo funciona, mas quando eu trago perto, ele me mostrou um símbolozinho de perpendicular, tá vendo? E o símbolo de perpendicular está na tela, correto? Mas a minha linha está inclinada, ela não está perpendicular. Só que como ele está me oferecendo aquele ponto, se eu clicar agora, a linha ficou perpendicular. Então, assim, o meu mouse está longe daquele ponto, mas ele está perguntando pra mim, é esse ponto que tu quer, né? Se eu clicar, eu estou confirmando que sim, é aquele ponto que eu quero. Isso é ótimo pra gente, porque facilita eu fazer uma linha perpendicular, uma linha no meio de outra linha, uma linha conectada a outra linha, tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar um quadrado lá de 5 por 5, deletem o que vocês fizeram, pra não ficar um monte de coisa gigante na tela. Como é que eu deleto? Desculpa, fiz muito rápido, né? Faz uma janela, englobando tudo o que você vê na tela, e aperta delete. Aí eu maximizo a minha tela, zoom extends, clico duas vezes no botão do meio, porque daí se tiver outro elemento ainda na minha tela, ele vai aparecer na minha tela. Qual parte? Vamos lá. Retângulo de 5 por 5. Peguei a linha, botei um ponto, como a minha linha está inclinada, apertei F8, né? Eu liguei o orto. Este botão aqui embaixo, eu usei a tecla de atalho pra ligar ele. Boto meu mouse pro lado, né? Pra direção que eu quero ir, então clica, direção, 5, enter. Agora ele já fez uma linha com 5. Boto no meu caso aqui pra baixo, 5, enter. Boto pro lado esquerdo, 5, enter. Boto pra cima. Agora eu não vou digitar, eu vou procurar o ponto final aqui, ó. E cliquei no ponto final. Eu ainda estou na ferramenta linha. Como é que eu saio da ferramenta linha? Botão, é... Barra de espaço ou ESC. Tudo bem? Telepatia? AutoCAD com telepatia? Como é que é? Fez ali o quadrado 5 por 5? Show. Agora divide ele em 4 quadrados iguais. Faz uma linha no meio e uma linha no meio. Então, ó, como é que eu vou traçar uma linha bem no meio dessa linha? Eu vou habilitar o meu ponto médio lá no Snap. Olhem pra tela que eu mostro quem está com dúvida, tá? Ninguém está com dúvida, então, né? Calma aí, calma aí. Eu vou ligar o Snap aqui embaixo, tá vendo? Tem que estar azulzinho. Azul significa que está ligado, o cinza está desligado. Liguei. Eu vou nessa setinha aqui do lado e vou verificar se o meu ponto médio, Midpoint, está habilitado. É um triangulozinho, né, depois? Ok? Agora sim, eu vou lá em linha e vou trazer o meu mouse próximo da onde eu acho que é o meio da linha. E ele vai me mostrar um triangulozinho ali, ó. Aí eu clico e ele grudou no meio daquela linha. Vou trazer pra baixo e ele deve mostrar o perpendicular. ESC, barra de espaço pra repetir o comando. O triangulozinho é o Midpoint. Clica, quando você ver o triangulozinho, você clica pra começar a linha no Midpoint. erros comuns do principiante de AutoCAD. Primeiro erro. eu tô muito longe do meu desenho. Aí eu vou lá, boto meu mouse e mexo pro lado e digito lá assim, ó. dois, enter. Não desenhou nada, não tá dando certo. Ó, dois, enter. Não dá certo. Aí, qual é o erro? Bom, se eu olhar o número que tá aqui, o número tá mil e pouco. então, eu tô muito longe, né? Eu tô desenhando a um quilômetro de distância do meu plano de trabalho. Então, não quer dizer que eu não tô desenhando, só quer dizer que eu tô muito longe. Eu tenho que dar zoom in, eu tenho que me aproximar. Vou lá, me aproximei, me aproximei, me aproximei. Opa, agora parece que tá certo. Como é que eu sei se eu tô longe ou eu tô perto? Clica no ponto, no comando que você tá fazendo e preste atenção no valor que está aqui dentro do quadrado. Se eu estou desenhando em metros, né? Um é um metro. E o valor aqui dentro está 147 mil, alguma coisa, eu estou a mais de um quilômetro, aquela linha tem um quilômetro de distância, tá? 147 mil, 147 quilômetros. Esse é o erro número um. Erro número dois. Isso aqui tá desligado, isso aqui tá desligado, o snap, né? Tecla de atalho do snap. F3, tá? F3, a gente usa bastante F3 e F8. O F3 liga e desliga o magnético, o F8 liga e desliga a ortogonalidade. Aí eu tô desligado e eu tô tentando pegar o ponto médio lá e não aparece, não aparece, não aparece o meu triângulo. Por quê? Porque tá desligado. se eu apertar F3, aí ele aparece, aparece o ponto médio, aparece o ponto final, aí eu consigo desenhar lá a minha linha, ok? Outro erro, quero o ponto médio, tá? Liguei o F3, só que o meu midpoint aqui, ó, tá desligado. Se essa setinha, tá? O que eu falei pra ele? Não me mostre o ponto médio. Aí eu vou tentar desenhar aqui o ponto médio e não aparece nada. Não é o computador, sou eu. Eu que não disse pra ele o que que era, tá? Então eu tenho que vir ali e confirmar se eu habilitei o ponto médio, ok? Outra coisa, acontece com bastante frequência no começo. O comando, todo comando vai ter uma sequência. Clique, dê uma direção, clique de novo e aí você pode cancelar, né? Sair do comando. Se eu sair do comando na metade do comando, ele cancela. Então, por exemplo, vou fazer uma linha. Cliquei onde eu quero que comece a linha, aí eu trouxe aqui porque eu quero alinhado com aquele ponto e parece que a linha tá ali, mas eu não terminei o comando ainda. Eu não disse pare a linha aqui. Eu só tô puxando a direção ainda. Se eu der barra de espaço, ele não fez a linha. Por que que ele não fez a linha? Porque eu cancelei o comando. Então, às vezes, se eu estiver frustrado, estou em casa frustrado, não tenho a quem perguntar, abandonado no mundo, como que eu pratico autocad? Eu vou ler a minha linha aqui embaixo. O que ele tá pedindo? Especifique próximo ponto. Como é que eu especifico um ponto? Clicando. Então, eu clico na tela. Especifique próximo ponto. Ah, bom. Agora vai ser uma segunda linha. Posso dar barra de espaço que não tem problema. Ok? Uma coisa também que acontece, né? Às vezes, eu fiz esse desenho aqui. Dei zoom e fui lá e fiz o meu desenho em um círculo aqui em cima. Esse aqui eu mostrei pra vocês já, né? E aí, eu dou zoom tudo, né? Zoom Extends. E ele... Ah, mas meu desenho não aparece na tela. Travou. Perdi meu desenho. Professor, eu perdi meu desenho. Como eu ouço isso? É porque mexi, de repente, a minha tela pra baixo aqui, ó. E desenhei aqui em cima. Como o meu mundo é infinito, é como se eu desenhasse uma coisa no Brasil e uma coisa no Japão e depois quisesse ver os dois numa folha 4, né? Não ia... Não aparece. Então, eu tenho que tomar cuidado. Como é que eu faço um diagnóstico disso? Eu dou zoom Extends. Eu dou zoom tudo. e o que me parece ser um ponto provavelmente é um desenho. Eu olho pra minha tela e se eu ver três pontos na tela, significa que eu desenhei três pontos diferentes. Aí, ou eu vou mover esses elementos um pra perto do outro, ou eu vou deletar o que eu não quero. Tudo bem? Podemos seguir, não? Então, eu ia mostrar outras coisas, mas eu acho que eu vou mostrar pra vocês um outro comando só pra vocês lembrarem de... de GD. Exatamente. Então, vamos lá, ó. Eu vou pular esses aqui do meio e eu vou ensinar esse aqui pra vocês que é o retângulo. Começar com o retângulo, tá, gente? Cliquem no retângulo. Aqui, ó. Retângulo. Tudo bem? Mesma coisa. O que ele tá me pedindo ali embaixo? Especifique o primeiro... o primeiro ponto. Cliquei. Agora eu vou levar na diagonal ou pra qualquer lado, né? Pra fazer um quadrado, ó. Bom. E aí eu posso clicar o segundo ponto e ele me desenhou o quadrado. Primeira coisa a saber. Notem que este quadrado é um único elemento, né? Ele é um polígono fechado. Ele não é quatro linhas. Ok? E aí ele vai se comportar diferente depois. Mas eu posso fazer esse quadrado de 3 por 3, por exemplo. Eu posso digitar 3 e 3. Como que eu faço isso? Bom. Eu sempre vou digitar primeiro x, tab, y, enter. Ok? Dimensão em x, tab pra ele mudar pra y, dimensão em y, e enter pra parar. Então, vamos lá, ó. 3, tab, 3, enter. Fez um quadrado de 3 por 3. Novamente, notem o que que acontece com os números na tela, tá? O meu retângulo, antes de eu clicar o segundo ponto, ele tem aqui, ó, tem duas dimensões, x e y. No momento, ele está me dizendo, está em azul, ele está me dizendo, qual é a dimensão em x? O que tu quer em x? Ele está me mostrando o quanto que está neste momento, tá? Neste momento, ele está com 4.3. Se eu digitar 4, se eu digitar 4.5, ah, isso aqui era a minha vírgula, desculpa, é outra coisa que eu ia falar. Bom, se eu botar 4.5, é 4.5, mas se eu fizer 4.5, é 4, vírgula, passei pro x, passei pro y, né? 4 é x, vírgula y, enter, tá? Então, eu posso fazer x, tab, y, enter, ou x, vírgula, y, enter. Tudo bem? Por exemplo, vou fazer de novo aqui, 3 em x e 5 em y. Então, vou lá, 3, vírgula, 5, enter, ele fez o retângulo, posso fazer a mesma coisa com 3, tab, 5, enter. Ele fez o mesmo retângulo. Atenção é o seguinte, se eu quero fazer um quadrado de 2.5 por 2.5, aí eu tenho que fazer como? Eu vou fazer 2.5, vírgula, 2.5, enter. Aí deu ruim. Aí eu tenho que usar arroba antes. Arroba, ele vai transformar em relativo. Arroba, 2.5, vírgula, 2.5, enter. 2.5, enter. Usa o tab que não precisa usar arroba, tá? Mas com arroba, toda vez que eu digito um valor, 2, 3, esse valor, ele pode ser dois valores. Um em relação ao primeiro ponto que eu cliquei, ou ele pode ser um ponto em relação ao zero, né? Ao zero do meu eixo de coordenada geográfica. E aí arroba, ele tira do absoluto para fazer o específico. específico. Então, arroba, 2.5, tab, 2.5, entra. E aí ele fez um quadrado de 2,5 por 2,5. Tudo bem? Todo mundo consegue desenhar um quadrado digitando valor aí? Inclusive valor quebrado? Qual parte que tu não entendeu? Olha, esse ponto aqui, na verdade, ele, digamos, é a origem do meu mundo, é o ponto 0,0, né? Quando vocês faziam equações matemáticas, iam desenhar uma parábola lá, o ponto 0, onde começa o eixo x e começa o eixo y, ok? Então, se você tem um ponto que está a 2 de x e a 4 em y, né? 2,4, você tem um ponto que está afastado desse ponto 0, em 2 e em 4. Então, eu preciso ter algum instrumento de diferenciação se eu estou dizendo para o CAD, comece a me desenhar a partir do ponto 2 em x, 4 em y, ou, a partir do primeiro ponto que eu cliquei, me dê 2 e 4. Para diferenciar isso, existe a arroba. O que eu digo com isso? Se eu vou fazer um quadrado, eu cliquei aqui em algum ponto qualquer e eu trago para baixo o meu mouse, se eu simplesmente digitar 2,4, enter, ele não sabe se ele vai trazer isso para o ponto 2,4 ou se ele quer que eu faça 2 e 4 a partir dali. Então, vamos lá. 2, tab, 4, enter, ele fez para 5. Quando eu estou fazendo com o ponto quebrado, aqui ele dá problema. Então, antes, a gente não tinha o tab e não funcionava, ele foi acrescentado depois de um tempo. E aí, a gente sempre, quando ia fazer distância relativa ao primeiro ponto, utiliza arroba. no geral, você pode sempre usar tab e no momento que você estiver encontrando dificuldade A, parece que ele está indo lá em direção ao ponto de origem, aí acrescenta o arroba antes, tá? Mas no geral, é só usar x, tab, y, enter, que você não tem que pensar muito. O que mais? bom, gente, lembra naquela prova de GD que a gente tinha que fazer um polígono de 5 lados inscrito no círculo? O CAD me permite fazer isso sem me estressar. Então, atrás da ferramenta retângulo, eu tenho aqui, ó, a ferramenta polígono. Cliquei. E aqui, aqui eu estou mostrando já como o CAD me oferece as diferentes opções dentro de uma única ferramenta. A ferramenta polígono, eu posso desenhar qualquer polígono inscrito ou circunscrito a uma circunferência, tá? Então, a primeira coisa que ele me pergunta é o que, Tiago? Número de lados. Então, eu quero desenhar um quadrado, um pentágono, ou um octágono, não interessa. Vou botar lá 5. Então, vamos desenhar um pentágono. 5, Enter. Aí, ele pergunta, especifica o centro, né? Porque eu sempre vou fazer esse polígono, essa ferramenta aqui, é sempre em relação ao círculo, tá? Cliquei. Aí, ele está me perguntando se o meu pentágono estará inscrito a um círculo ou estará circunscrito a um círculo, ok? Vamos fazer inscrito. E aí, eu vou dar a distância do centro até o vértice ali, ó. Então, por exemplo, 4. E aí, ele fez o meu pentágono. Regular. Se eu pegar o mesmo, a mesma ferramenta, o mesmo número de lados, Enter. O mesmo centro. E agora, pedir circunscrito a um círculo. Agora, eu não estou mais digitando a distância até o vértice, mas sim a distância até o meio do lado ali, né? A distância perpendicular ao lado. 4, Enter. Ele ficou maior do que o primeiro, né? O primeiro, eu digitei essa distância aqui, ó. O segundo, eu digitei essa distância. Mas aí, eu posso fazer qualquer polígono, tá? Posso fazer um polígono de vinte e sete lados. E, inscrito a um. E aí, ele faz lá, Vinte e sete lados. E ele está subdividido, Tem um ponto aqui, um ponto aqui.